Ai, que coisa. Acá. C. O iam. Z. B. B. A. A. Acá. A ver, baixa. Sim, a ver. E agora escrevis a letra que escutas. Dale. Dale. A. A. Põe a mayúscula, Marqui, por as dúvidas. Bueno. A. B. B. A ver. B. B. C. 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 No. Creo que está bien. A ver, finish. Finish.